Senhores deputados, senhoras deputadas, nós ainda temos a oportunidade de evitar esse absurdo do governo do estado em utilizar recursos do FUNBEM para fins eleitorais. E a oportunidade que nós temos é rejeitarmos essa medida provisória. Medida provisória que se for rejeitada, o próprio governador depois poderá encaminhar um projeto de lei a essa casa tratando dos outros aspectos que estão vindo a esta medida provisória. Nós tivemos a oportunidade há pouco de aprovar uma emenda que retirava tão somente a possibilidade do governador utilizar os recursos do FUNBEM para o seu bel prazer e onde bem entender que deve ser utilizado. Aqui, senhoras e senhores, nós temos essa segunda chance, essa segunda oportunidade de evitarmos esse absurdo contra os servidores do estado do Maranhão. Nós não podemos aceitar que recursos que foram acumulados ao longo de vários anos pelos servidores do estado sejam utilizados com essa finalidade pelo governador. Nós temos que lembrar, senhoras e senhores, e aí é um alerta que faço hoje. Os recursos do FUNBEM, ele tem a sua contribuição facultativa. Isso quer dizer que o servidor pode optar por recolher ou não recursos ao FUNBEM. E a pergunta que fica, será que depois essa votação, quando o servidor souber que aquele desconto que é feito no seu contra-cheque não está mais garantida a utilização exclusivamente daqueles recursos para o atendimento médico, para o pagamento dos benefícios, ele continuará a contribuir para o FUNBEM, como sempre fez ao longo dos anos? É uma pergunta que fica, senhoras e senhores. Qualquer sistema como esse, como é o do FUNBEM, o que você tem que passar é a credibilidade, é a transparência, é a forma como esses recursos estão sendo utilizados, até porque trata-se de uma contribuição facultativa. E aí vem o governo e dá esse tiro nos servidores do Estado do Maranhão. Querer se apossar de milhões que estão depositados, que pertencem aos servidores do Estado do Maranhão, para fazer uso político desses recursos? Realmente, percebe-se que esse é o governo da mudança. Mas da mudança que veio só no discurso, porque na prática nós estamos vendo aí o dia a dia. Uma votação, senhoras e senhores, que eu solicitei alguns minutos atrás, que fosse feita de forma nominal, mas que a base do governo tem tanta vergonha de aprovar as matérias do governo Flávio Dino aqui nessa casa, que em nenhum momento deixa que a votação seja nominal. E esse é o governador, que expõe os seus deputados da base, à véspera de uma eleição, com uma medida provisória que mete a mão, que autoriza o governo do Estado a meter a mão nos recursos dos servidores do Estado. E a pergunta que fica é, como será que vão se comportar os servidores do Estado quando souberem que os seus recursos, que foram descontados no final do mês que passou, que serão descontados no final do mês que vem, e que vem lá o nome do FUNBEM, já não se sabe mais para onde vão esses recursos. Porque se tiver um gestor irresponsável que queira utilizar esses recursos para comprar um bem imóvel, ele vai comprar um bem imóvel. E é isso que essa Assembleia vai fazer, autorizar o governo do Estado a utilizar de forma espúria, a utilizar de forma absurda esses recursos que devem ser utilizados exclusivamente para a assistência dos servidores do Estado. Foi assim que sempre funcionou ao longo de vários governos, entrou o governo, saiu o governo, e sempre funcionou assim, mas o governo Flávio Dino quer ser dono de tudo, especialmente de algo que não lhe pertence, que é a contribuição dos servidores do Estado. Se a matéria não fosse tão ruim como é para os servidores do Estado, por que os deputados não quiseram colocar as suas digitais e os seus nomes na votação? Porque aí é a maior prova a todos aqueles que assistem essa sessão. Esse é um projeto mal, esse é um projeto maldoso, esse é um projeto que não traz nenhum benefício aos servidores do Estado. Ao contrário, e eu alerto hoje desta tribuna aqui, esse projeto coloca em risco o atendimento no hospital do servidor. Esse projeto coloca em risco o pagamento dos futuros benefícios dos servidores do Estado do Maranhão. E nós temos essa última oportunidade de evitar que o governo do Estado meta a mão nos recursos do FUMBEM, de evitar que o governo do Estado desvie a finalidade da contribuição do fundo de benefícios, que deve ser utilizado exclusivamente para atender aos servidores do Estado. E nós não podemos aceitar, senhoras e senhores, que diversos policiais militares, que diversos professores, que diversos servidores de outros poderes contribuam todo final do mês para o FUMBEM e que agora, a partir de hoje, não tenham mais a garantia de que esses recursos serão bem aplicados para o seu atendimento, no presente e no futuro. Porque é isso que vai acontecer com a aprovação dessa medida provisória. Já começa a arbitrariedade do governador do Estado quando ele trata dessa matéria por meio de uma medida provisória. Poderia ele ter encaminhado um projeto de lei que iria tramitar nas comissões desta Casa, que poderia levar ao debate dessa situação. Mas eu duvido, se tivesse tempo de algum servidor se manifestar a respeito dessa matéria, se ele se manifestaria de forma favorável. Porque é o dinheiro dele que é descontado todo final de mês. É o recurso dele que é descontado todo final do mês para ser aplicado por meio do FUMBEM. E aí o que o governador faz, senhoras e senhores deputados? Aquilo que eu disse há pouco. retira a capacidade de fiscalização que nós tínhamos nos recursos do FUMBEM. Retirou o representante do Ministério Público, retirou do Poder Judiciário, retirou do próprio Poder Legislativo. Para quê? Para ele fazer isso que nós estamos vendo agora. Pedir a autorização dessa Assembleia para meter a mão nos recursos dos servidores do Estado. não contará com o voto do deputado Eduardo Braide. Assim como tem certeza que não contará com o voto de vários deputados que não aceitam esse assalto que será feito às contribuições dos servidores do Estado do Maranhão. Portanto, senhor presidente, fica aqui o pedido para que nós possamos corrigir esse crime que é feito na manhã de hoje contra os servidores do Estado dizendo não a essa medida provisória. Depois, o governador do Estado encaminha um projeto de lei com as outras matérias que tratam nessa medida provisória. Mas nós não podemos aceitar que recursos do fundo de benefícios, mais de 200 milhões que estão depositados ao longo de vários anos, sejam utilizados para fins eleitorais pelo governo do Estado. Senhor presidente, fica aqui o nosso repúdio a essa intenção do governador Flávio Dino em meter a mão nos recursos dos servidores do Estado com um fim único e exclusivo de fazer política, de se manter no poder e é ele que se dizia o diferente, é ele que se dizia que seria a mudança. Como se vê, está aí. Já pagou o povo do Maranhão com as diversas apreensões, com as vendas dos patrimônios daqueles que menos têm condições de se manter e estão pagando hoje. os servidores do Estado do Maranhão, aqueles que descontam todos os meses para o FUNBEM, achando que terão garantido um futuro mais tranquilo, achando que terão garantido a sua participação com o pagamento do fundo de benefícios, senhoras e senhores. Esse é o que tinha a pedir, senhor presidente, para que nós possamos dizer não a essa medida provisória imoral que autoriza o governo do Estado a meter a mão nos recursos dos servidores do Estado. do Estado. Obrigado.